E aí saiu também o trailer de ficção científica do filme Mickey 17, que é o filme americano do bom John Ho, que fez o filme Parasita, que ganhou Oscar e tudo mais, o filme coreano, super aclamado. E é o primeiro filme dele americano. E tava super naquela expectativa do que ia ser, porque com Robert Pattinson no elenco, tem um elenco meio grande também, tem outros atores muito bons. Tem o Steven Yeun, que fez The Walking Dead. Tem a Toni Collette também no elenco. E a história finalmente revelada, né, o Mickey 17, porque ele se inscreve num programa onde ele vai ser... ele não morre, né, eles baixam a consciência dele depois que ele morre em um corpo. E esse corpo é usado pra fazer atividades onde as pessoas possivelmente vão morrer. Então eles fazem clones deles. Então ele morre, faz um clone novo. Aí esse clone novo vai lá fazer as atividades, sei lá, fora da nave, onde eles estão no espaço, e aí ela morre. Aí eles fazem um clone novo. Aí, né, e ele sempre volta com a memória. Ele sabe que ele tá sendo reclonado. Só que aí, Mickey 17, é porque chega um momento onde ele morre, eles acham que eles cremaram o corpo, se desfizeram dele e tudo mais, só que acontece que não se desfizeram. E o corpo dele, mesmo que às vezes ele não tenha morrido, tá avariado, ele não foi descartado. E aí aparece o Mickey 18, já, né, ali. E o Mickey 17 tá vivo, tipo, não desfizeram dele. E aí o Mickey 17, porque vai ter esse negócio do ele, ele já tá cansado de ser morto, de ser descartado. E tem um outro ali que tem que tá, né, é o próximo que tá na atividade pra fazer as coisas. Então, gente, tá com cara de se vai ser uma comédia com ficção científica meio dramática, eu acho que vai ser bom esse filme. É, da Warner, vai estrear no cinema ele, né, então a gente pode esperar aí que no dia 30 de janeiro, não sei se vai ser no mundo inteiro, mas a gente vai ter a disponibilidade desse filme. E o Robert Pattinson no trailer tá muito bom. Gente, esse cara é muito bom, né? Olha, ninguém imaginou que o carinha do Crepúsculo ia virar esse ator. Beautiful. This is the skin of the killer, Bella.